Como a terra seca, muitos vivem sem saber Em escassez da água divinal Homens sem esperança e sem Deus no seu viver Nada produzem de valor eternal Como manancial é quem confia no Senhor E na palavra dele se compraz Deus cobrirá de bênção sua vida por amor Em provações terá consolo e paz Pois a palavra do Senhor é pura e leal É água que sacia a sede espiritual Te honremos bênçãos do Senhor Anunciando sem temor A pura palavra como o manancial No interior do salvo há uma fonte a jorrar Água da vida dada por Jesus Quem perpetesta água a sede nunca mais terá Diz o divino Mestre que nos conduz Sua palavra é firme, permanente e veraz Revelação do Espírito de Deus Fonte de toda bênção que conforta e satisfaz É a mensagem santa vinda do céu Pois a palavra do céu Pois a palavra do Senhor é pura e leal É água que sacia a sede espiritual Jorremos bênção Jorremos bênçãos do Senhor Anunciando sem temor A pura palavra como o manancial Pois a palavra do Senhor é pura e leal É água que sacia a sede espiritual Jorremos bênção Jorremos bênção do Senhor Anunciando sem temor A pura palavra como o manancial 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 O manancial e a sede espiritual O manancial, Yeap, do céu